Para mim Sem esperança Se estou junto dela Sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo Vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer Me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Por mim ela não mede sacrifícios Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe Palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou Voando nas latas do amor Mãe Palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Se eu estou errado ou certo Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer Me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Por mim ela não mede sacrifícios Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe Mãe Palavra que Deus inventou Um anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Palavra mais doce que o meu Palavra mais doce que o meu Tchau Palavra mais doce que o meu